TAMBASCO 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 Era um sonho de criança e hoje eu acordei Nos meus sonhos tinha um sol distante pra chegar Mas eu fiz um pedido a Papai do Céu E o meu sonho começou a se realizar Animava tantas festas e eu queria mais além Que eu tivesse um programa na televisão Com muita luta alcancei o sol Tente também ser um vencedor Nunca desiste dos sonhos seus Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Só basta crer Só basta crer Chega mais galera Fala galera Sejam muito bem vindos ao meu canal Olha só onde eu estou gente A partir de agora Tchan 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 Eu vou ter um podcast Podcast do Dudu Então olha Estou muito feliz As gravações As gravações ainda não começaram Eu vou começar daqui a pouco Mas eu estou aqui Olha só Olha que legal gente Aí também Essência Conezinho Camisa Isso aí Então assim Tem até fichinha Estou vendo? Aí Aguardem vocês aí galera Do meu canal do Tambasco A partir de agora Olha já Comenta com todo mundo Já vai lá no meu outro canal Já se inscreve Podcast do Dudu Então você aí Que é inscrito no meu canal Já avisa o pessoal E você também Já se inscreve também Beleza? Dê seu like Faça seu comentário Porque tem muito conteúdo legal Aguardem Valeu galera Oi gente Eu me chamo Reginaldo Ribeiro E hoje eu quero entrevistar O meu amigo Dudu Youtuber Uma pessoa super bacana Tivemos a oportunidade De gravar Há sete anos atrás A Dudu Show do tio Dudu Em 2014 Em 2014 Eu era um menininho Tu és tão lindo Tu és tão puro Não há outro conto Não há outro conto Jesus Meu amor maior Meu amor maior Meu amor maior Jesus O meu amor maior Jesus Meu amor maior Jesus 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 Hoje ele está com um novo projeto Eu quero saber um pouco sobre esse projeto O que te motivou O que te motivou a mudar um pouco A ideia que você vinha fazendo Então Eu acho que a mudança Então eu acho que a mudança é necessária na vida Por que? Porque eu acho que a gente nunca deve ter medo da mudança Eu acho que o medo é uma coisa que não existe na minha vida Eu vou continuar com o canal do Tambasco E agora eu vou ter agora dois programas Vou ter o podcast do Dudu Você gostaria do nome gente? Podcast do Dudu E continuar com o outro canal também que é o do Tambasco E meu amigo assim Quais são os assuntos que você deve estar abordando por esses dias? O que que você vai estar dando ênfase no seu programa? Então Vai começar com o senhor né? Com o pastor Reginaldo Ribeiro que a gente já se conhece há um tempão Vai ter um rap também O Nando Bach Vai ter o Misael E qual é a sua expectativa para esse novo projeto? A melhor possível Eu sei que Deus vai me abençoar Eu vou até te pedir para o primeiro programa fazer aquela oração E é isso Meu irmão olha eu espero que você venha De fato assim ter muito sucesso Naquilo que você está fazendo Porque eu vejo o seu desejo de estar sempre dando o melhor Eu vejo também o amor que você tem por aquilo que você faz E eu espero que Deus te abençoe muito Que Ele te ilumine E que pessoas sejam abençoadas Através da alegria que você passa Da paz que você transmite Desde aquela época né pastor? Desde aquela época Você falou até que eu não mudou Você não mudou não Gente eu mudei sim Eu mudei para caramba Depois eu vou te mostrar Eu também estou mais mal Pastor Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar que a gente está aqui no canal do Tambasco E faz a oração para a gente Vamos orar Deus amado eu te agradeço por tudo Pelo nosso respirar Pela nossa paz Pelos amigos que nós temos Que o Senhor nos deu Amigos e irmãos Que o Senhor possa estar iluminando a vida do Dudu Abençoando esse programa Para que seja um programa de Renovação de mente Um programa de muita paz e alegria E que pessoas sejam edificadas Para a honra e glória do Teu Santo Nome Muito obrigado por tudo Deus Amém Pastor vamos aproveitar que a gente está aqui no canal do Tambasco Quer dizer Estou no podcast do Mas estou no Tambasco Estou na loucura E o que que assim Esse tempo que a gente está sem se ver O que que mudou assim Quais coisas que você já passou Que você viveu O que que você De novidades assim que você pode contar pra gente Então de lá pra cá Quantos anos né Sete anos Sete anos Muito tempo gente Eu pude gravar alguns projetos de música Cantar em muitos lugares Administrar em muitos lugares Outros estados Administrar também a palavra né Geralmente eu levo o louvor e a palavra Os lugares E muitas coisas bacanas aconteceram Tive a minha filhinha Naquela época eu tinha um filho né Só Que era muito pequenininho E você está com uma filhinha também agora? Agora eu tenho uma filhinha Qual o nome? Filhinha de 6 meses Isabela Parabéns Cada vez mais linda E o seu filho está com quanto agora? Meu filho está com 8 anos Gente quando eu conheci o pastor O filho dele estava bebezinho não foi? Isso Tem um ano mais ou menos não foi? Eu nem sei se ele tinha um ano ainda Tinha meses Tinha meses Caramba muito tempo gente Muito tempo Mas muita coisa bacana aconteceu de lá pra cá Então me diga assim um louvor assim que marcou assim Daquele tempo pra cá entendeu? Um louvor assim que assim Um louvor especial Um louvor que Que marcou sua vida Meu louvor? Sim Então Uma canção que eu compus um pouco antes de gravar aquele programa contigo Foi o Algo Novo Foi regravada por outros cantores Foi muito legal Foi regravada Inclusive foi a música tema de um projeto Algo Novo Brasil Sim Que contou com a participação do Neymar Então tem até no internet Neymar cantando com uma menina Uma amiga minha Muito legal A cantora família Muito legal A canção Algo Novo Aham Então assim É uma música que Canta um pedacinho pra gente Algo novo Deus tem pra mim Tá vendo? Teu programa é Algo Novo né? Isso Algo novo Deus tem pra mim Eu me abro pra receber Eu me abro para viver Um novo tempo Ah! Muito bom! Que seja algo novo pra tua vida aí também Amém Eu recebo Essa canção é marcante Depois vocês procuram lá no YouTube Aham Tem eu cantando Tem meu amigo Ângelo Torres, Fabi Tem assim algumas gravações Mas assim, depois desse louvor Qual o louvor novo que você Que você já fez assim? Que você tenha feito? A Casa é Tua A Casa é Tua? Que tá também no meu canal Que legal Canta um pedacinho Canta um pedacinho vai Na verdade o nome dela ficou Sou Teu É Mas as pessoas acabaram gravando mais A Casa é Tua Mas por que mudaram? Porque o A ideia ali era o seguinte né Eu sou a morada de Deus né Eu pertenço a ele Sou Teu Sim, tem um significado É Eu falo também isso na música Sou Teu Como eu canto A Casa é Tua Sou Tua Sou Tua morada Pode desfrutar Pode transformar Eu sou Teu Só que aí A Casa é Tua A primeira frase ficou muito mais forte Na mente das pessoas né Legal A Casa é Tua A canção acabou se tornando A Casa é Tua Acontece Acontece isso Pastor Muito obrigado pela sua presença aqui no canal do Tambasco Gente Então não esquece hein Toda quarta às 21 horas Tem vídeo novo Esse vídeo é especial Porque Eu quis mostrar no meu canal do Tambasco Que a partir de agora Como é que eu falei pro senhor Eu vou escrever uma nova história Uma nova história Algo novo Algo novo Valeu galera Fique com Deus Tchau gente Tchau gente